Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula do componente curricular Arte. Eu sou o professor Antônio e estarei caminhando junto com vocês nesse conteúdo fantástico. Hoje, fazendo parte das artes visuais, estaremos trabalhando a história da fotografia. Você já parou para pensar como é fácil hoje você tirar uma fotografia? Aliás, a nossa vida hoje é movida a fotografias. Em todos os momentos. É selfie, toda hora. É selfie tirando foto de todos os momentos. Mas para para poder pensar, você já parou para poder imaginar como que era há anos atrás? Como que era isso no início? Para te dar uma ideia. Há 15 anos atrás, os nossos celulares só serviam para ligar. A única coisa que ele fazia era comunicar um com o outro. E hoje é o que ele menos faz. Hoje, quando você vai comprar um celular, a primeira coisa que você olha é o tamanho da memória e a potência da câmera. Mas imagina isso, como que eram as fotografias no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, até bem meados do século XX. Parem, prestem atenção e vamos juntos nesse caminho. Você já viu uma fotografia parecida com essa, pendurada em alguma parede? Olha só. Você com certeza... Aqueles que estão com 12, 13 anos, 14, devem ter visto. Isso é pintura de casa de vó. Casa de vô, casa de campo. Olha só que legal. Olha só essa fotografia. Se você parar para poder reparar, você vai ver até o craquelado do papel. Imagina só como que era para poder tirar essa fotografia, juntar toda a família no espaço, esperar o tempo, a claridade, ajudar. Depois que o fotógrafo fosse lá e tirasse a foto, geralmente duraria uns 30, 40 dias para poder trazê-la de volta, para ver se ficou bom. Imagina isso. Isso é possível você conceber? Mas essa é a história da fotografia. A etimologia de fotografia explica que, em grego, a palavra fós significa luz, e grafis significa o quê? Estilo, pincel. Ou seja, o significado real da palavra fotografia quer dizer desenhar com luz e contraste. E, não por coincidência, essa também é a resposta da pergunta teórica. Então, o que é a fotografia? Você já parou para poder pensar? É como você desenhar, captar uma imagem, através da luz, através do contraste entre luz e sombra. A fotografia provou ser um dos maiores e mais importantes inventos da história, dando a nós um novo meio de nos recordarmos dos acontecimentos das nossas vidas. Mais que isso, a fotografia demonstra ser um forte aliado do nosso desenvolvimento. Por exemplo, eu posso contar para você a história de que, aqui na nossa cidade, em Governador Valadares, nos meados do início do século 1920, 1930, se passava no centro, onde é a Avenida Minas Gerais, não, onde é a Avenida Marechal Floriano, passava o trilho de trem. Você pode imaginar? Muito bem, mas se você for no museu da nossa cidade, você vai ver a fotografia. Você vai ver a fotografia de como era a nossa cidade, nos meados dos anos 30, 40, 50, e como ela veio evoluindo. Isso através de quê? Da fotografia. O relato falado, ele grava, você tem a capacidade de imaginar, mas quando você vê, você olha, você tem a certeza do que era e de como era. Então, a fotografia, ele realmente é um dos mais importantes inventos da nossa história. Ela conta a nossa história rica em detalhes, demonstrando aquele exato momento, como que era e como aconteceu. Embarcar no conhecimento da história da fotografia, vai mostrar que, se hoje em dia um fotógrafo não pode ser considerado profissional, sem entender de velocidade do obturador, sobre ISO, sobre diafragma, sobre zoom, em outros, há mais de um século, eles eram obrigados a fotografar. Pasma em vocês, sem ter uma câmera em mãos. Antônio, mas como assim? Como fotografar sem uma câmera? Isso é possível? É possível e foi possível. Por volta do século X, o físico-matemático Al-Hazen relatou um método de observação dos eclipses solares, através da utilização de uma falada câmara escura, prestem atenção, que é nada mais, nada menos, do que uma caixa, ou um quarto, ou algo do tipo totalmente fechado, com exceção de um pequeno furo, por onde a iluminação de um objeto, como, por exemplo, uma vela, passa a sua imagem e reproduzida, ao contrário, dentro de um recipiente local. Antônio, acho assim, a gente imaginar como que seria, como que é feito, como que se captura essa imagem. Um exemplo, que é claro, é como se fossem os nossos olhos. A nossa retina, ao enxergar a imagem, ao ver a imagem, a luz da imagem, ela capta a imagem, ela capta esse reflexo, manda para o nosso cérebro, ela chega dentro da nossa retina, de cabeça para baixo, e o nosso cérebro faz a conversão. Se nós não tivéssemos esse mecanismo de fazer a conversão, de mudar a imagem colocada, nós veríamos um mundo de cabeça para baixo. E assim também é a foto quando você tira no seu aparelho celular. O seu celular, você aponta, ele capta a imagem, você foca, você tira a fotografia, e ele vem para o seu celular. Essa luz, essa imagem, ela vem de cabeça para baixo. E dentro do seu celular, como no nosso cérebro, tem lá dentro um transistor, isto que ele vai, ele muda a foto, ele gira a foto para aparecer como você a viu. Quero exemplificar? Observe a vela nesse esquema. Olha só. Essa aqui, podemos dizer que é a câmera fotográfica. mas pode ser uma caixa de sapato fechada com, no fundo, um papel fotográfico. Coisa que vocês com certeza não conhecem, que é, dos tempos antigos, a vela, a caixa de sapato, ou a caixa escura, com este buraco, onde vai passar somente, está focado na vela, a vela, a imagem da vela, a luz, atrás da vela, vai refletir a vela, no fundo da caixa, nesse caso, no papel fotográfico, só que, de cabeça para baixo. É como se fosse a retina, como se fosse o olho humano. Então, é isso, exatamente assim, que se capta a fotografia. Você imagina, não vou muito longe, não, imagina há 30 anos atrás, como, na época do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu avó, imagina como que era para poder tirar fotografia. Eu te conto, era com uma máquina fotográfica, que eu vou mostrar daqui a pouco, que tinha que ter um filme, um filme, de 12, 24, ou 36 poses, você tinha 12, 24, ou 36 chances de tirar uma foto boa. E você não via na hora. Você fotografava primeiro, mandava, pegava aquele rolo, levava para uma loja, para poder revelar. Só depois de revelar, que você ia saber se as suas fotos ficaram boas, ou não. Você teria paciência? Você teria a coragem, e é disposto a tirar fotografia há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e esperar, a paciência de esperar, geralmente demorava muito tempo para poder revelar essas fotografias, para poder fazer um álbum. Imagina um casamento, da sua mãe e do seu pai. Pergunta quantas fotos eles tiraram no casamento e quantas fotos eles têm realmente no álbum. Ah, e outra coisa, não existia Facebook, não existia Instagram, onde as fotos ficam nas salvas, não. É só no papel. Antigo, não é? Mas para poder chegar onde nós estamos hoje, esse processo, ele foi muito, mas muito importante. Observe só essa imagem. Até no meado dos anos 90, 2000, se você fosse aqui na Praça Serra Lima, no centro de Governador Vladares, você ainda iria encontrar os famosos Lambi-Lambi. Era aquela fotografia onde as pessoas iam para poder tirar fotografias para documentos. Olha o tamanho dessa câmera, que foi trocada pelas famosas Polaroids. O que é a Polaroid? Polaroid é a câmera que imprime na hora. Você tira uma foto para o documento, ela é impressa ali na hora. Ou aquelas cabines para fotos que hoje, muito famosas, usadas nas festas, nas grandes bairros, as pessoas levam para poder marcar o momento. É fotos do momento. E o Lambi-Lambi é o pai da máquina Polaroid e o avô de todas as câmeras fotográficas que nós temos por aqui. O seu celular e é bisneto do Lambi-Lambi. Olha só essas câmeras. Olha só que legal. Olha o tamanho. Essa mais antiga. Essa intermedia. Essas duas intermediárias. Olha só. O zoom. As lentes. Aqui uma... Vamos colocar a câmera fotográfica de mais ou menos dos meados dos anos 70, anos 80. Temos essa daqui também. Meados de anos 80. Máquinas a filme. Imagina só. Máquinas a filme. Aquelas que eu te falei. Tirava uma fotografia, ia tirando, 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 até o filme, o rolo do filme acabar, para depois poder revelar a fotografia, ver se as fotos ficaram boas. Eu não vou falar de vocês, mas lá de casa, por exemplo, se eu tirava 24 ou 36 fotos, eu aproveitava umas duas ou três. E se fosse na minha casa hoje, com certeza a gente não aproveitava nenhuma, porque no celular a gente tira mais de 100, 200 fotos para aproveitar uma, para poder postar no Facebook ou no Instagram. Aproveite, porque a sua modernidade hoje veio do nosso sofrimento lá atrás. Observem essas duas fotos. Só para vocês, a gente fala da questão da interação, de como essa dinâmica, essa modernidade vem acontecendo dentro da fotografia. Olhem só essas duas imagens. Essa imagem de 2005, observe a multidão. E observe essa imagem de 2013, observe a multidão. Você vê alguma diferença? diferença? Em 2005, se você observar, você não vê um aparelho celular, você não vê ninguém tirando fotos. Já em 2013, são apenas oito anos de diferença. Olha a quantidade de aparelho celular, tablets, fotografando e registrando o momento. Olha só, no mesmo lugar, no mesmo espaço, e uma curiosidade, a foto de 2005 é o anúncio da posse do Papa Bento XVI e 2013, o anúncio da posse do Papa Francisco. Oito anos de diferença apenas e veja como que a tecnologia evoluiu e se popularizou e está na mão de quase todo mundo. Observemos agora, a partir do momento que a fotografia, ela deixa de ser apenas um registro para se transformar em arte. Observe essas paisagens. Observe esse pôr do sol e observe esse início de noite, essa lua linda e maravilhosa. O artista simplesmente não pegou e fotografou de qualquer forma. Ele esperou o momento certo, ele esperou a luz certa e ele esperou o ângulo certo. Como nós vemos aqui, são fotografias de paisagens. mas a técnica que transforma a fotografia em arte. Voltando e recapitulando, só lembrando que a diferença em qualquer objeto, para ele se transformar em arte, a diferença é a técnica usada, é o sentimento que ele transmite. então o templo, o artista, o artista barra, fotógrafo, para poder pegar essa luz, exatamente essa luz, nesse fim de tarde, quantos fins de tarde ele perdeu até chegar exatamente nessa tonalidade de laranja com amarelo e para poder pegar essa lua cheia no início de noite, junto, compondo o cenário, essas folhas de coqueiro. Então, todos esses elementos, ao fotografar, devem ser levados em conta. Todos esses elementos que compõem a imagem, eles devem ser levados em conta. não é só fotografar de qualquer forma e de qualquer jeito. Observem as próximas fotografias. Essas fotografias são de um artista, um fotógrafo muito famoso no nosso Brasil, que é o Sebastião Salgado. Agora, eu mostrei antes fotografias de paisagem, agora nós temos também fotografias de pessoas e de momentos. aí eu te faço uma pergunta. Observe essa primeira fotografia. Qual sentimento te traz? O que o artista te falou através dessa fotografia, através deste momento? Observe a segunda. Essa lágrima escorrendo do olho dessa criança. qual sentimento? E qual a possibilidade do artista fotografar duas vezes essa mesma expressão ou esse mesmo sentimento? O que representa essa fotografia para você? então, esses pensamentos, esses sentimentos, é que transformam, é o que mostram e moldam a fotografia como arte, que tem a capacidade de transformar, não só de te mostrar, mas de trazer também um sentimento. Sebastião Salgado, um grande fotógrafo brasileiro, que mostrou não só o Brasil, mas viajou por todo o mundo fotografando e ganhando vários prêmios e construindo a sua história. Também, como a fotografia, não pode, você vê Sebastião Salgado, mais dramático, mostrando uma realidade dura, nós temos também a fotografia que na internet viraliza, que são os famosos memes. Prestem atenção, quem não riu, acorda um bom dia, boa tarde, boa noite, você tem os grupos na internet, grupos de WhatsApp, no Instagram, também a arte, ela se transforma, ela acompanha o dia a dia, ela acompanha essa evolução, inclusive a evolução da sátira. Você olha, você tem um sentimento, muitas vezes um sentimento bom, a vontade de gargalhar, de sorrir e rir um pouco, também é um sentimento e não deixa de ser arte, não é diferente, simplesmente sentimentos diferentes. Deu para poder entender? A fotografia na história da humanidade, ela vem trazendo muitas, mas muitas histórias, muitas reflexões e a cada dia ela vai se construindo, a cada dia nós vamos nos reconstruindo, assim como a arte se reconstrói no dia a dia, com a aparição de todas as novas tecnologias, a mesma arte que nós vemos hoje, as mesmas fotografias que nós vimos hoje, daqui a um ano, dois, cinco anos, será completamente diferente. Vai deixar de ser arte? Claro que não, só vai ter um novo olhar, um novo público para poder consumir, um novo público para poder entender e interagir com esta arte. Muito bem, chegando ao final da nossa aula, mas com certeza com algumas sugestões para você. Primeira sugestão, faça uma visita no site do Instituto Terra. O Instituto Terra é o Instituto do Sebastião Salgado, fotógrafo e artista brasileiro, que fica aqui pertinho de nós na cidade de Jai Morelos. Mas pela pandemia nós não podemos ficar saindo nem transitando daqui para ali, mas graças às tecnologias nós podemos visitar e conhecer o Instituto Terra através do www.institutoterra.org. Está certo? Uma outra dica que eu também dou é uma visita interativa no Museu Oscar Niemeyer, onde você também vai conhecer uma galeria, vai conhecer grandes obras de artistas, tanto artistas brasileiros como artistas estrangeiros, artistas internacionais de várias modalidades e estilos, tanto de pintura quanto de escultura e principalmente também na arquitetura, onde você pode visitar é www.museuoscarniemeyer.org.br. Uma dica que eu dou, em momento quando nós tudo voltar ao normal, quando a nossa vida voltar ao normal, não deixe de visitar o museu da nossa cidade. Lá você vai encontrar fotografias, essas máquinas que eu mostrei, essas máquinas antigas, você também vai encontrar no museu. Quando você passear por nossa cidade, as nossas praças que são belas, nós temos várias expressões de arte, arte urbana dentro da nossa cidade, não deixe de apreciar. E eu te faço também um convite, venha participar da nossa aula, que agora é a sua vez. Use seu aparelho celular e tire foto de paisagens que você mais gosta em nossa cidade. Após, é só enviar para o nosso e-mail. Como assim, Antônio? Como assim, professor? Como que eu posso fazer? Olhe a paisagem que você mais gosta, às vezes, no seu caminho, na porta da sua casa, na sua janela. Quando você acorda, quando você está bem, quando você está feliz, você olha para uma paisagem ou a paisagem que está à sua frente, fotografe, mande para nós. Queremos conhecer o seu espaço, a sua paisagem favorita através dos seus olhos. É só você fotografar com o seu aparelho celular e enviar para o e-mail artesmedgv arroba gmail.com Olha só o e-mail. artesmedgv arroba gmail.com Mande a sua fotografia para nós que, quem sabe, a próxima aula será exemplificada com as suas fotografias. Combinado? E agora é com você. E para acessar a nossa plataforma no SMEDGV basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Está certo? Fique bem, se cuide e até a próxima.